O projeto de reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Ele traz novas idades mínimas para a aposentadoria, tempos mínimos de contribuição e também regras para a transição de regime. O Conexões de hoje volta a discutir sobre a reforma da Previdência. E nós trouxemos para falar com a gente dois parceiros do Conexões, professor Frank Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Obrigada, professor. Olá, é sempre uma alegria estar aqui para poder conversar com vocês. Uma alegria também. E novamente, professor Tadeu Arraes, do Instituto de Estudos Socioambientais, também na Universidade Federal de Goiás. Obrigada, professor, pela presença. Obrigada, professor. Bom, para começar, a gente falou de reforma da Previdência ao longo de 2018, 2019, os projetos diferentes, as propostas diferentes. Queria que vocês analisassem esse projeto que foi aprovado em primeira votação, quais as diferenças ele traz, quais as propostas que ele traz. Professor Frank. A verdade é que se nós compararmos a proposta de emenda constitucional número 06 de 2019, Na versão que, neste momento, está aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, há algumas diferenças significativas em relação à proposta que foi enviada no início do ano pelo governo Bolsonaro e, ainda mais, a proposta que se chamava PEC 287, que havia sido enviada pelo ex-presidente Temer. Neste momento, alguns direitos sociais, conquistas históricas de cidadania que emergem a partir do pacto social, civilizacional, constituído em 88, como o benefício de prestação continuada, como a constitucionalização dos direitos sociais e não a remessa dessas matérias para a lei ordinária ou para a lei complementar, foram minimamente asseguradas. Ou seja, é um texto que, a meu juízo, ainda retrocede em termos de direitos sociais e, portanto, da amplitude de nossa cidadania. É um texto que torna mais difícil o cumprimento de um objetivo da República que é consignado na nossa Constituição atinente à redução das desigualdades sociais e regionais, mas, em todo caso, é um texto que não retrocede tanto quanto se propunha inicialmente na proposta enviada ao Congresso. Professor Tadeu, concorda, discorda? Sim. Eu costumo dizer o seguinte. Imagino que daqui a 30 anos algum historiador, algum cientista político queira entender o que é a alma do governo Bolsonaro. Não há documento melhor para entender esse propósito, que é a primeira proposta de reforma da Previdência. Então, essa é a primeira questão, que ela desmantela o benefício, o Estado Social, o que a gente chama de Estado Social Brasileiro, o Estado do Bem-Estar Social, chame-o do que quiser. São benefícios que vêm desde a década de 70, remodelados em algum momento na Constituição de 88, como benefício de prestação continuada, como aposentadoria rural, que nascem com outro formato, mas nascem um pouco anteriormente. Então, esse historiador, olhando para o passado, ele vai entender bem a clareza disso. Então, o que nós temos hoje? Eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado para não achar que essa proposta, muito embora seja improvável que ela volte na sua integralidade, mas que ela não tenha algum efeito. Eu acho que no Brasil, como já disse o comediante, é difícil até prever o passado. Então, que sal que está ocorrendo aí? Mas o Frank está correto. Entre os males, os dois maiores, de certa maneira, foram retirados, que é a ideia de você restringir a aposentadoria rural, impor contribuição pecuniária por 20 anos, e o mais grave de todos, reduzir o benefício de prestação continuada para R$ 400. Isso tem um impacto, porque a gente está falando de forma abstrata, né? Isso tem um impacto concreto. Só nesses dois conjuntos de benefícios estão envolvidos em torno de 15 milhões de pessoas, excluindo seus núcleos familiares, né? Então, o Frank não está errado, não. Acho que dos males, algum contrapeso foi dado a isso. Mas nós não temos muito o que comemorar, né? Estamos diante de um velório, o enterro deve ser essa semana, nos próximos meses. E em relação a um dos objetivos dessa reforma, que seria combater o déficit. Esse déficit na Previdência, ele existe? E pensando nisso, há dois pontos que deveriam ser atacados para isso, né? Que seria a cobrança dos devedores e também fim de isenções para empresas. Como que você entende isso, professor Tadeu? Esse déficit existe e esses pontos seriam interessantes também de serem avaliados? Esse é um tema que o Frank domina com muito mais propriedade que eu. Mas, resumidamente, ele pode até corrigir que a gente está em um debate aqui, né? Não tem nada combinado, não é uma final combinada, né? Mas há uma tendência de pessoas que acreditam que há um déficit quando você soma as receitas, vamos dizer, cruas, principalmente do regime geral, e subtrai os benefícios e exclui outras. Exclui desvinculação de receitas e tudo mais. Eu acho que o mais importante é a gente ter as seguintes clarezas. Esse debate sobre a reforma da Previdência, e aí só um parênteses, eu acho que a gente sempre tem que pensar no sistema, né? O problema é que a gente está destruindo o sistema. Mas esse debate sempre ocorre com muito mais força nos momentos de desemprego. Veja bem, o IBGE, se é que é possível dar algum crédito ao IBGE, que parece que não, né? O IBGE é INPE, isso está tudo fora de moda, mas o IBGE aponta que nós temos 37 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos, portanto, um exército previdenciário de reserva. Seriam, em tese, potencialmente, mais de 30 milhões de contribuintes. Então, o que nós temos que pensar é a relação entre demografia, entre a contribuição, e o tamanho do mercado de trabalho do Brasil que a gente tem que resolver. Isso não é um problema só contábil, né? Mas, para não fugir do sistema, eu faço parte desse grupo, o comungo dessas ideias, que existe, sim, um déficit, que esse déficit tem que ser repensado, inclusive, e que, anteriormente, nós tínhamos uma situação um pouco mais salvável, e que a gente tem que, quando discutir isso, tudo separar o que é o regime geral de Previdência do que é o regime específico de Previdência, que é o RPPS. Professor Frank, nosso tempo está acabando, mas o senhor pode começar qualquer coisa, a gente termina no... Quer complementar, professor Tateu? Não, porque eu sei que eu tinha tomado... Não, não. Bom, eu acho que eu vou para o intervalo, então. Daqui a pouco a gente volta, que aí o professor Frank pode responder de forma integral a pergunta. Você está assistindo Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, ou no 15 da Gigabyte HDTV. Além disso, você também pode assistir ao programa pelo nosso perfil do Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Conexões, que mais uma vez discute a reforma da Previdência. Estão aqui conosco o professor Frank Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e o professor Tadeu Arraes, professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Então, professor Frank, em relação a esse déficit, e também em relação aos devedores da Previdência, e as isenções e benefícios que são concedidos à empresa. O que o senhor pode falar? A verdade é que a ocorrência ou não de um déficit no nosso sistema público de Previdência é, sobretudo, um debate, e é mais interessante que ele seja enquadrado como um conflito distributivo antes do binômio fiscalista déficit superávit. É certo que, de 2015 para cá, se nós estabelecemos uma análise apenas a partir daquilo que se arrecada para a Seguridade Social, que é lá no artigo 194 da Constituição, a soma de saúde, assistência e Previdência, que tem um orçamento próprio. Porque para ter déficit superávit tem que ter um orçamento. E o orçamento não é o da Previdência, é o da Seguridade Social. De 2015 para cá, se pensarmos as receitas da Seguridade Social, que são as do Piscofins, da CSR, da Contribuição Incidente sobre Folha de Salários, e subtrairmos dos gastos da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, de fato, a conta é negativa. Portanto, há um déficit. A pergunta que se coloca adicionalmente é como lidar com esse problema e quais são as razões desse déficit. Ora, o que aconteceu no Brasil de 2015 para cá? Uma profunda retração da atividade econômica. Menos riqueza a ser gerada, menos pessoas trabalhando no mercado formal e, portanto, menos arrecadação estatal. Bom, para resolver esse problema, será que medidas contra acionistas, como aquelas que reduzem o benefício da viúva que anima o comércio de uma cidade do interior, como aquelas que dificultam o acesso da aposentadoria, deixando esse valor no sistema financeiro, em vez de colocar no bolso de um trabalhador que vai comprar o produto da indústria, que, por sua vez, vai empregar mais pessoas. Então, sim, há um déficit sob uma perspectiva estritamente fiscalista, mas a pergunta é, em um plano maior de conflito distributivo, como resolvê-lo? A meu juízo, parece que, além de olharmos para as despesas da Seguridade Social, e aí sim discutirmos alguns privilégios que acontecem, em especial no âmbito do serviço público, discutirmos algumas distorções no sistema, é preciso observarmos também as receitas da Seguridade Social. Em matéria de Sociologia Fiscal e de Finanças Públicas, sabe-se desde ali dos anos 1400, 1500, quando um grupo saiu lá de Gênova para entender o que acontecia na monarquia francesa, que é melhor explicar o Estado pela receita do que pela despesa pública. E aí está na hora da gente ver como que o lucro, e, portanto, a CSL que vai para a Seguridade Social, é tributado nesse país. Está na hora da gente ver se não vale a pena repensar as próprias bases de custeio da Seguridade Social em uma boa reforma tributária, para a qual o andar de cima, os mais ricos, paguem um pouco mais, para que possamos promover medidas distributivas, como assistência, previdência e saúde. Lembrando que, diferentemente do que diz uma parcela minoritária da ciência econômica, o nosso sistema previdenciário é um excelente mecanismo de redução de desigualdades e de ativação da economia. Então, ainda que haja um déficit, eu acredito que ele se resolva com medidas orientadas à produção de crescimento econômico e, prioritariamente, com medidas tributárias que melhorem as receitas, extraindo recursos onde eles estão, nos mais ricos que vivem como se estivessem em um paraíso fiscal. Depois disso, aí a gente pode pensar em discutir os direitos sociais dos mais pobres. Eu acho que a reforma começa pelo lugar errado. Ela já começa retirando os direitos sociais do andar de baixo e deixa quase intocado, uma medida ou outra ali na CSL, etc., o andar de cima. Só para explicar o que é a CSL, professor? É a contribuição social sobre o lucro que as empresas pagam. Tem uma alíquota que sempre foi de 20%. O Temer deu um presente para quem lucra bastante, caiu para 15%. E agora, com a reforma da Previdência, apenas volta a ser o que era 20%. É preciso muito mais. No mundo, se tributa lucro a 40%, 45%. No mundo, hoje, você que está nos ouvindo, que recebe um salário, é tributado pelo imposto de renda. Mas se você for um grande empresário e receber lucros e dividendos, não é tributado, é isento. Isso são peculiaridades do nosso sistema fiscal, que de fato levam não apenas a Previdência, como as contas públicas em geral, a se tornarem insolventes, inviáveis. A Seguridade Social tem esse relativo déficit em função de frustração de receita decorrente da recessão desde 2015, mas os investimentos também. A taxa de investimento do nosso Estado em rodovia, em ferrovia, em saúde, nos últimos cinco anos, é tendente a zero. O que precisa fazer? Põe a economia para funcionar e aumentar a receita, em vez de pensar apenas em cortes de despesas. Bom, professor Tadeu, a gente já falou um pouquinho, o professor Frank falou um pouquinho desse, do que está acontecendo com o andar de baixo, que o professor falou. A impressão que a gente tem é que o trabalhador vai pagar mais, e quando se aposentar, ele pode receber menos do que receberia hoje. É isso mesmo, professor? O nosso trabalhador vai pagar o pato, digamos assim, dessa reforma? Vamos pegar como exemplo a proposta original, que ela se reproduz um pouco aqui. O único cálculo que havia na proposta original era uma tabela no final da proposta que sintetiza bem isso. A parte significativa, mais de 85% do que eles chamavam de uma economia de em torno de um trilhão, tinha como origem a reforma do regime geral, o que se chamava o INSS, vamos traduzir isso. No INSS, o nosso ouvinte aqui pode perguntar para o seu vizinho, para o aposentado, mas dificilmente ele vai achar alguém que ganha 4, 5 salários no regime geral de previdência. Acima do teto, no mês de março, apenas 8.300 pessoas ganhavam acima do teto de 5.800 reais. E aí, é preciso dizer, a demografia e a expectativa de vida resolvem isso em 10 anos. Então, 85% ganham até 2,2 salários mínimos, segundo o último dado de junho. Então, eu estou reformando um sistema que atinge basicamente os mais pobres. E aí, ao mais pobre, cabe basicamente a média geral do homem 65 anos de idade com 40 anos de contribuição. Qual brasileiro, num regime de trabalho que a gente tem, tem 40 anos de contribuição? Nós estamos falando 40 anos de trabalho, nós estamos falando 40 anos de contribuição formal. Qualquer reforma no Brasil, o Brasil é um país muito diferente dos demais países da América, dos países europeus, não há parâmetro comparativo. O Brasil tem 8,4 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma ecologia que a tudo diverge e que tem influência no mercado de trabalho formal. Semiárido é uma coisa. O Pampa Gaúcho é outro. O Cerrado Brasileiro é outro. A Zona da Mata é outro. As periferias metropolitanas funcionam de forma totalmente diferente. Quer dizer, se você pegar a correlação entre PIB e os valores da aposentadoria rural e do BPC, excluindo os demais, você vai ver que é muito comum em torno de 30% a 40% dos municípios brasileiros, só esses dois benefícios, representam mais de 30% do PIB total. Então, nós não estamos mexendo com algo que não tem a ver com a vida das pessoas. Então, na minha opinião, essa reforma pune, nessa perspectiva, não apenas os mais pobres, mas principalmente aqueles que ganham um pouco acima do salário mínimo. Esses serão, na minha opinião, os mais prejudicados e o futuro dirá isso. A gente volta daqui a pouquinho com o final desse debate. Você pode mandar a sua sugestão de tema para a gente. O e-mail é jornalismo.tvufg.org.br e o nosso número no WhatsApp é 991-811-1406. Estamos de volta para encerrar o debate a respeito da reforma da Previdência. Nós estamos aqui com dois parceiros do Conexões, os professores Tadeu Arraes, do IESA, da UFG, e também o professor Frank Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais. Bom, vou começar com o professor Tadeu, desta vez. Professor, como que o senhor pode explicar para a gente, qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito de alguns dos cortes que devem ser feitos caso a reforma seja aprovada, né? Que seria na aposentadoria por invalidez e também nas pensões por morte. O senhor pode explicar para a gente, fazer uma avaliação? Eu acho que é interessante a gente sempre pensar o contexto do Brasil. Fica muito abstrato quando você fala nas pensões, em invalidez, no corte de benefícios. Eu sempre gosto de pensar o tamanho desse país, né? Que pensão? Do ponto de vista do regime geral, do INSS, você tem a aposentadoria, representa o maior nível de benefício por tempo de serviço ou por idade, em seguida, as pensões. Do ponto de vista do INSS, a maior parte dessas pensões são pensões que você acumula um a dois salários mínimos no máximo. O que que é? É a aposentadoria rural, que a senhora geralmente pega a aposentadoria do marido, tem uma expectativa curta, nesse caso específico, de gozo. Eu acho que é esse o dado que a gente tem que olhar. Então, isso é muito pouco. E aí você imaginar que eu vou implantar um sistema onde eu tenho 60% ou 50% mais 10% para cada dependente em uma estrutura etária, que nessa idade você não tem dependente. Veja, eu estou falando do mais pobre. Nós não estamos falando em pensões, como a gente está falando do regime próprio, de 110, 120 mil pensionistas, que têm idade média em alguns segmentos do poder federal de 50 anos, segundo o último relatório da Previdência, e que têm uma expectativa de gozo de 40 com pensão média de 10 mil, 10 mil e 500 reais. Não estou falando disso. Não estou falando de outra. Eu estou mirando... Quer dizer, o governo está... E isso é intencional. Ele mira no sistema todo e apresenta dados de uma parte e começa a generalizar. Então, você tem municípios que você tem um número elevado de pensões para a mulher, principalmente no Nordeste, porque a expectativa de vida da mulher é um pouquinho maior. Aquele tantinho maior, então, ela tem. E aí que a gente está prejudicando. E aí, essa decisão, ela não é abstrata, ela tem uma concretude. E como o Frank falou muito bem, nós temos pesquisas empíricas sobre isso, isso tem um forte impacto no varejo municipal. Eu acho que esse é o problema que a gente está lidando aqui. A gente está lidando com a ideia abstrata de lei, mas que ela tem uma repercussão empírica muito forte. E que, salvo engano, e aí eu analisando pela literatura, a redução da desigualdade na maior parte dos países europeus e nos próprios Estados Unidos não ocorre apenas pelo rendimento proveniente do trabalho, mas pelo rendimento de pensões e o rendimento de aposentadorias. Por isso, o sistema de seguridade social é muito forte. E ele é muito importante para todos nós. Professor Frank? Acho que tem um ponto importante do que tange. Primeiro, essa questão, né, da pensão por morte e por invalidez, porque, a meu juízo, é o elemento mais injusto do ponto de vista da distribuição de riquezas, do ponto de vista do objetivo da República de redução de desigualdades sociais e de combate à pobreza e à miséria, e que talvez ainda possa ser modificado na votação em segundo turno da Câmara e nas votações em dois turnos do Senado, e assim eu espero que seja. Porque, primeiro, o efeito fiscal não é tão significativo e o efeito humano, como o professor Tadeu muito bem constatou no seu Atlas sobre a questão, sobre o que ele chama de a tragédia previdenciária brasileira, o professor Tadeu fez um excelente livro sobre esse assunto, o efeito dessa redução de pensão por morte, né, agora a viúva não vai mais perceber 100% do benefício caso haja outros dependentes e vão ter que dividir ali 60% mais 10, mais 10. Agora, a acumulação da viúva, então tem uma senhora e o seu marido, uma renda total de dois salários mínimos, um morre e a outra não continua com uma pensão correspondente à integralidade do salário que era aquela aposentadoria, ela vai ter apenas um percentual disso. Mas o valor do aluguel, o valor das despesas fixas, o valor dos custos de saúde naquela casa continua mais ou menos constante. Isso pode criar uma tragédia social justamente sobre a população mais pobre, mais vulnerável, o que pode levar, por exemplo, a êxodo de cidades, que o Tadeu identifica muito bem, médias e quase rurais para grandes capitais, aumentando desemprego, violência urbana, isso pode levar à retração do comércio, isso pode levar à retração da nossa pequena atividade industrial, mas que ainda produz alguns produtos para esse mercado consumidor que seria reduzido. Eu acredito, portanto, que quando a gente pensa no problema fiscal brasileiro, a abordagem mais adequada é aquela que consta, por exemplo, em sugestões de economistas liberais, ortodoxos, não é ninguém da esquerda, não é ninguém muito revolucionário, como num texto de que gosto muito, que se chama 18 anos de política fiscal no Brasil, do professor Gianotti, que defende a reforma da Previdência, mas que constata o seguinte, acaso esse país cresça, a taxas, por exemplo, de 5% ao ano, não é necessário nem discutir, mesmo com a estrutura tributária regressiva que nós temos, que portanto tributa muito pobre e pouco rico, qualquer tipo de redução de direitos sociais. Mas é preciso avançar sobre essa questão. Um país pobre e um país de terceiro mundo como o Brasil não tem outra opção se não crescer. Nós precisamos aumentar a atividade industrial, investir em ciência, em pesquisa, em tecnologia, tornarmos-nos competitivos globalmente, ao mesmo tempo fomentarmos um grande mercado consumidor aqui dentro para animar essa economia. Portanto, o problema do nosso pequeno crescimento econômico não pode ser resolvido com medidas de contração que vão, na verdade, apagar o incêndio com gasolina e semear hoje a pior e a maior falta de crescimento amanhã. é preciso, então, na verdade, mudar a abordagem e apostar no crescimento maior da nossa economia para que essas pequenas políticas redistributivas como a Previdência possam ser mantidas. País do Sul global, país pobre, precisa pensar em como crescer e não em como cortar ou estabilizar sua economia. Isso é um problema sério que pode nos levar à total miséria. Bom, professor, deu bem disso que a gente estava fazendo o enterro aqui hoje, né, professor? Bom, a gente não termina muito feliz, mas queria agradecer, professor, pela presença do senhor Frank novamente aqui com a gente. É sempre uma alegria, estou sempre à disposição. Prazer também, professor Tadeu, pela sua presença. Obrigado e boa sorte a todos. Boa sorte para nós, né? O programa de hoje fica por aqui. Continue assistindo a programação da TVUFG e também conferindo as nossas redes sociais. Até o próximo debate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho